Música É isso aí galera Tem raça ali da noite? Olha a turma aí ajeitando Candelada Olha o Vitinho aí só Tá ruim Nossa Eu tô de queijo porque eu tava postando ele na beira da minha rua Vai estar no mesmo lugar do que ele disse Será que o sacoarim vai dar conta hoje da coação? Ô guris vê se o ponteiro tá aí no meu aparelho aí Tá Vê se não perdeu ele Peraí deixa eu digitar a informação aqui Entrou Igor Entrou aqui mas tem que conferir se não perdeu do mundo Peraí tá ajeitando as coisas que você acabou de ajeitar Jota Aí 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 Ele tá grande Ele tá grande Aí vai um de uma peça Fala aqui no fundo da mata né Se não ele for na porta pra lá Fiquei um milho alto da minha altura Fiquei um milho alto da minha altura Fiquei um milho alto Faltada na escada com ele né Duas armas legais Não isso ai é de nox Se ver qualquer coisa você pode enterrar ele Porque se jogar não adianta Não é verdade Pode enterrar Isso ai pode lavar na torneira depois Cala a boca O meu outro dia eu lavei no pão de gasolina No jato Fala René Mas que coisa chá Eeey Mas tá pra cima do mato Aqui né Ele matou o cacá Os outros adicionaram fácil Assim já Vai tá na zona Na zona O Tigre adicionou fácil Fala aqui Fala também 01 280 Não vai cara É incrível Tem um cachorro ai que não vai Viu 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 Deu nem tempo viu 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 Famic Tchau! 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 É isso aí galera! Pau, é ruim! Tchau! 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 Tchau, tchau, tchau Positivo, eu tô aqui e não tem nada de entrada não, a chuva apagou tudo É os cão Vou ver se ele pulou aqui, a quadra é do meio aqui, já, eu tô subindo aqui Parece que voltou já Vai subindo Vai subindo Vai ficar a pé aí, caralho Tem que montar o garoto do jogo, então Pode ir Vai parar, viu, já, ele tá mancando Parado, hein Tá atrás do senhor Isso aí é Vai ser do caralho Esse porra desse rádio, eu vou lhe ligar o rato galaxies Maravilh Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tá vindo. Tchau, tô descendo aí, já dei. Tô na quadra do meio, pra frente do guri, tô na quadra do meio. O bar vai tá um pouquinho pra cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vitinho, você conseguiu descer a moto, Vitinho? Tchau. Tô aqui perto do latido aqui, ó. Puxado do meio. Tô vindo pra trás de vós, pra cima. Tchau, tchau. Bárbara, você tá me vendo aqui, né? Atira pro lado da cana, hein, caralho? Vem, Bárbara, tá vindo aqui, ó. Tá vindo. Vai voltar, guri. Vai naquele bico lá, pra pular lá, viu? Tô aqui atrás do bico, hein, Jão? Vem, Bárbara. Vem, Bárbara. Vem, Bárbara. Vamos lá. 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 Vamos lá.